Bom, vamos tentar resolver esta integral que aparentemente é assustadora. Mas, para quem já tem alguma experiência, já consegue identificar algumas coisas. É a integral de tangente. Então, a integral de tangente tem uma básica. Coloquei aqui embaixo o que eu já imagino que seja tangente de raiz de x e o resto deve ser o termo que está aqui. Vamos agora fazer a mudança de variável. Agora, u, eu vou trocar raiz de x por u, então, raiz de x, que também é x na 1,5. A derivada de u, agora é aquele esquema, passa para frente 1,5, x na 1,5 menos 1 dx. Ao fazer isto aqui, nós vamos ficar com du igual a dx sobre 2 raiz de x. Execute isto aqui que vocês vão chegar nisto aqui. Então, este aqui já é o nosso du da forma mais enxuta. Eu já adiantei alguns passos aqui. Bom, este 2 que está aqui embaixo, eu vou passar para o outro lado e explico por que. vai ser 2 du, que vai ser dx sobre 2 du, dx sobre raiz de x. Bom, agora, nós vamos voltar lá e vamos fazer a substituição. Então, isto vai ser integral da tangente, a raiz de x, eu vou trocar por raiz de x, vai ser o nosso u. E isto aqui, ó, dx sobre raiz de x, se nós formos comparar, dx sobre raiz de x é 2 du. Então, nós vamos colocar no lugar disso aqui, dx é 2 du. Este 2 aqui, ó, eu vou tirar daqui, passar para frente e vamos ver o que vai acontecer. 2 integral de tangente de u du. Ok, se vocês repararem bem, nós chegamos no nosso padrão aqui, o item padrão. Tangente de u du, tangente de u du. Então, se nós chegamos nisto, vai ser logaritmo de secante de u. Então, 2 continuam aqui na frente. Logaritmo natural de secante de u mais a constante. Já nós chegamos aqui. E, finalmente, este u aqui tem que voltar a ser em função de x. Então, 2 logaritmo natural de secante de raiz de x mais a constante. Então, esta é a resposta da nossa integral, que aparentemente é complicada, assim, olhando, mas vai ver que este monte de raiz foi substituído apenas por um u. E aí, nós caímos em uma situação que deu para se equiparar ao padrão aqui. Tem que ter uma certa habilidade, uma certa experiência. E isso só se adquire fazendo muitos exercícios, assistindo muitos vídeos também. Eu coloquei aqui embaixo o padrão que eu vou tentar me enquadrar. Sabendo que é cotangente de logaritmo, então, o logaritmo de x deve ser o nosso u. Então, o nosso u é logaritmo de x. E a derivada de u, derivada de logaritmo é 1 sobre x dx. E, comparando, é dx sobre x, é o que nós temos aqui. Então, agora, fazendo a substituição, o x vai deixar de ficar em função do x para ficar em função do u. Copiando tudo, integral de cotangente de u, está aqui, o cotangente de u vezes dx sobre x, que é isso aqui, ó, dx sobre x, está aqui, é du. Bem certinho, du. Bom, agora sim, chegamos nisso aqui, podemos botar logaritmo. Então, isto, segundo o nosso padrão aqui, vai ser logaritmo de seno de u mais a constante. Só que o u, para nós, é logaritmo de x. Então, logaritmo de seno de seno de u, u é logaritmo de x, fecha, feitinho aqui. Mais a constante. Olha que resposta mais esquisita. Mas, fizemos exatamente a substituição da variável e depois nós voltamos, retornamos a variável de novo. E ficou logaritmo de seno de logaritmo de x. Esta, então, seria a nossa resposta daquela integral. Faço várias vezes este exercício que vocês vão começar a aceitar esta ideia. Bom, integral de secante de 5x menos π. Bom, cá estamos, então, com o nosso padrão. Comparando, nós vamos trocar a variável, então. O nosso u é 5x menos π. E a derivada de u é 5 dx derivada de π a zero. Passa o 5 dividindo, vai dar tu sobre 5 é igual a dx. Feitinho. Vamos agora substituir o 5x menos π pelo nosso u. Então, ficará integral de secante de u vezes o nosso dx. dx, o dx ficou du sobre 5. Então, vamos colocar aqui du sobre 5. Este 5 passa para frente como 1 quinto da integral de secante de u vezes o du. Agora que nós chegamos no nosso padrão, eu posso aplicar, então, o 1 quinto continua aqui na frente. E logaritmo neperiano de módulo de secante de u mais tangente de u mais a constante. retornando que o nosso u é 5x menos π, nós vamos colocar aqui 1 quinto de logaritmo neperiano de secante de 5x menos π mais tangente de 5x menos π, mais a constante. E aí está a resposta. Tchau. 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 O que é isso?